Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, iremos alterar a porta de liberação do Tomcat. Então o que acontece? Nosso servidor aqui já está funcionando. Eu vou acessar ele remotamente do meu notebook. Então aqui é o nosso servidor, ele já está funcionando. E eu já fiz a instalação aqui do nosso Apache Tomcat. Para que o seu servidor web funcione com páginas Java, é necessário que você instale o Apache Tomcat. Então para não ficar repetitivo, eu não vou explicar nessa aula como instalar o Apache Tomcat. Porque o procedimento para instalar ele no nosso servidor caseiro, é o mesmo utilizado para instalar aqui no notebook. Isso aí foi visto aqui na aula número 2, na instalação do servidor Apache Tomcat. Então se você quiser, você pode acessar meu site, programador.wilson.nome.br. Aqui em vídeo aulas, você coloca aqui a parte Tomcat. E aqui tem a aula 2, que está liberada no YouTube. Você pode assistir aqui como que é para fazer a instalação do Apache Tomcat. Aqui tem passo a passo como que se instala. Esse procedimento é o mesmo que vai ser utilizado para instalar no seu servidor. Então voltando aqui a nossa videoaula. Vou abrir aqui o servidor remoto. Nosso Tomcat aqui está funcionando. E aqui, para você poder acessar as páginas que estão hospedadas nesse servidor, como a gente fazia no local ontem, você vai ter que saber qual que é o IP do seu servidor caseiro. Como que você vai saber? Você vai no Iniciar, vai no Prompts de Comando do MS-DOS e digita IP Config. Daí aperta o Enter, você vai ter o endereço IP do seu servidor. Com esse endereço IP do seu servidor, você vai conseguir acessá-lo remotamente. Qualquer pessoa conectada à internet que digitar o número IP e a porta do Apache Tomcat, que é 8080, ele vai conseguir acessar as páginas hospedadas no Apache Tomcat. Então, depois que você viu qual que é o número IP, a gente vai aqui no nosso navegador do notebook e vamos digitar esse endereço aqui. E vamos digitar a porta 8080. Então você digita o número do IP, daí 2.8080. Vamos aguardar o carregamento da página. Então vocês podem ver, não deu certo, ele não carregou a página. Isso acontece porque a porta 8080 do computador, no sistema operacional Windows, ela vem bloqueada. Ela vem bloqueada, às vezes, pelo sistema e ela vem bloqueada pelo aparelho, às vezes, oferecido pela operadora. Então a operadora, ela fornece um aparelho e essa porta, às vezes, vem bloqueada no aparelho. Então por isso que você, digitando o número IP da máquina e digitando a porta, ele não permite o carregamento da página porque essa porta está bloqueada. Então tem muitos vídeos na internet que explicam como desbloquear essa porta. Mas tem vezes que você não vai poder ter acesso a essa configuração do modem, pois o modem, às vezes, vem bloqueado pela operadora. Então no teu caso, se você não quiser alterar as configurações do teu modem e não tiver acesso a essa configuração, tem uma segunda opção. Então aqui no nosso notebook, eu vou... A gente já tem aqui instalado o nosso servidor Apache Tomcat, ele já está até funcionando. Eu vou digitar aqui localhosting 8080. Então como eu estou acessando da minha máquina, ele está acessível. Ele está funcionando, o nosso servidor Tomcat instalado na máquina. Então você vai aqui no computador, c2. Arquivos de programa, no Apache Tomcat. E aqui a gente tem a pasta conf. Dentro dos apastos que vai ter o arquivo server. Ele que é responsável em direcionar a porta 8080 do nosso servidor Apache Tomcat. Então aqui vocês abrem um bloco de nota e arrastem para cá esse arquivo. Daí eu vou apertar o CTRL F e vou digitar 8080. E apertar ENTER. E apertar ENTER de novo. O que acontece? Vamos fechar essa tela aqui. Então o que acontece? Todo momento que eu digito 8080, ele irá redirecionar aqui para a porta 8443. Então o que você faz? Você pega aqui e altera essa porta. Você vai ter que escolher uma outra porta que não seja bloqueada no seu computador. Então tem várias opções. Você pode colocar, por exemplo, 83, 84, 85. Você pode escolher uma porta onde o seu aparelho não esteja bloqueando. O seu modem não esteja bloqueando. Então você altera esse aqui. Daí você vai ter que salvar ele. E depois que você salvar ele, você vai ter que parar o serviço do servidor. E reiniciar o serviço. Para que as configurações sejam validadas. Fazendo isso, ele vai restabelecer com a nova porta. Então aqui no nosso servidor caseiro, o desafio é essa alteração. Então se eu digitar a outra porta. Se eu vir aqui, por exemplo, no meu navegador. Digitar o número IP da minha máquina. E aqui digitar a porta que eu escolhi. Que está desbloqueada. Eu consigo acessar aqui o meu site. No meu servidor caseiro. Via web. Sem restrição nenhuma. Então isso aqui que está rodando aqui. São páginas. Que estão hospedadas no meu servidor. E isso aqui pode ser acessível. De qualquer computador. Conectado na internet. E uma coisa que é importante. O teu endereço. Geralmente é um endereço dinâmico. Ele está sempre alterando. Ele não é um endereço fixo. Tem alguns operadores que até fornecem. Então como o teu IP está sempre alterando. Pode ser que ao reiniciar o modem. Ou passando algum tempo. Esse número IP. Ele altere para outro número. Então não adianta você fornecer esse número. Para que as pessoas encontrem você na internet. Daí você tem outros recursos. Para fazer isso. Daí esses outros recursos. Eu irei estar explicando. Nas próximas aulas. Então. Nessa aula aqui. A gente conseguiu atingir o nosso objetivo. De acessar nosso servidor. Remotamente. Via internet. Então agradeço a todos que assistiram o vídeo. Até logo.